Agora uma informação importante que exige atenção. A Defesa Civil de Joinville alerta para risco de maré alta e vento forte já nessa sexta-feira. E o alerta deve se estender para os próximos dias. Micael Melo está ao vivo na sede da Defesa Civil e vai explicar detalhes pra gente porque é um fenômeno esperado que é o chamado maré astronômica. Conta mais detalhes pra gente, Micael. Boa tarde. Conto sim, Keltrin. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o Vermais nesta sexta-feira. Keltrin, quem saiu de casa hoje de manhã, como a gente aqui trabalhando na NDTV, notou que estava um pouco mais frio. Apesar das temperaturas não estarem tão baixas, tinha um volume de vento que chamava atenção. E aí, claro, a gente já vem com casaco, já reforça todo esse momento, até porque as temperaturas devem, sim, cair nas próximas horas. E tem um detalhe interessante sobre essa questão da maré, Keltrin, como você falou, já era esperado. Realmente tem até, nesse caso da maré astronômica, envolve até a Lua. Mas pra trazer detalhes mais específicos sobre como isso nos afeta e como afeta a nossa cidade, eu vou conversar com o Jair Machado, coordenador da Defesa Civil aqui de Joinville. Jair, seja muito bem-vindo ao Vermais. Queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre essa expectativa da maré para as próximas horas, como é que vai funcionar, e também para o sábado e para o domingo. Maravilha. Boa tarde a todos. Então, essa influência da frente fria associada ao ciclo nesta trastropical e também uma alta pressão na região sul do Brasil e essa parte litorânea, nós podemos ter o risco, então, de uma maré mais alta. Lembrando que nós estamos também num período de lua cheia, isso já eleva os nossos níveis, já eleva a maré. Então, para esse final de semana, teremos sim maré alta, contando o dia de hoje, sábado e domingo, no período da tarde e por volta de 16, 17 horas, teremos picos e maré de 2 metros, que é o 2.0, né? E esse é o momento que fica mais naquele sentido dos bairros, alguns bairros que historicamente já alagam mais facilmente, tem uma influência um pouco maior em relação à maré. Esses moradores têm que ficar mais atentos e também, se acontecer alguma coisa, entrar em contato com a Defesa Civil, né? Isso, historicamente já é uma comunidade que está acostumada com esse pico de maré e quando sobem eles já nos ligam, já nos perguntam, então, eles mantêm um contato com a Defesa Civil e, sim, eles devem tomar bastante cuidado. Havendo qualquer necessidade de apoio, havendo um alagamento de rua, residência, pode ligar o 99 ou ligar o 93, que é o Corpo de Bombeiros, mas toda essa região historicamente que é atingida deve ficar bem atento nesses próximos três dias. Jair, eu queria aproveitar para te perguntar também, falamos sobre a maré, mas também existe essa influência dos ventos, a força dos ventos aqui na nossa região, até como eu citei, quem saiu de casa hoje de manhã já sentiu uma brisa um pouco maior. Como é que vai ficar para as próximas horas? Então, nós já recebemos os alertas do CIRAM, da Ipagre CIRAM, informando que nós teremos um aumento elevado desses ventos. Esses ventos vão girar em torno de 40 a 60 km por hora, mas estamos monitorando, então, até o momento não temos nenhuma ocorrência e estamos monitorando e acompanhando todos os bairros através das nossas câmeras e as equipes que estão em campo. No geral, é mais para as pessoas ficarem atentas, né? Em qualquer problema, a Defesa Civil está de prontidão, trabalhando no final de semana. Isso, o nosso plantão é 24 horas, então, qualquer evento que aconteça em relação ao vento ou ao alagamento pode ligar diretamente o 99, como eu disse, através do 93 também o Corpo de Bombeiros, mas fique atento, tome cuidado, se estiver ventando muito, cuidado aonde você esteja para que um galho, algo da residência ou qualquer lugar que você esteja não possa ser cometido por um acidente. Perfeito, agradeço demais a sua participação aqui no Vermais. Então, é isso, Keltrin, esse recado super importante para a gente trazer aqui nesse fechamento de semana. Claro, por enquanto a situação está tranquila, mas a gente quer que todos os nossos telespectadores estejam atentos e percebam os sinais. Qualquer problema, podem acionar tanto a Defesa Civil como os bombeiros voluntários aqui de Joinville. Agora volto ao estúdio com você.